Música Tudo bem? Bom, estou aqui no aeroporto de Houston Estou me sentindo sozinha Porque não tem ninguém aqui Se funciona para perguntar onde eu vou fazer a conexão Não está funcionando nada Então estou aqui procurando e perambulando pelo aeroporto E estou vendo os aviões É muito legal aqui Estou no estado do Rio Música Estou me sentindo for a realm E aqui no aeroporto de Houston Vamos dizer que é muito legal Muito bonito O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho